Se você perguntar para um cego se ele gostaria de começar a enxergar, para sua surpresa ele vai dizer que não, porque ele deixaria de ver. É difícil acreditar que uma pessoa pode ver e não quer, né? Há uma esperança. Esperança? De você enxergar. Por que isso agora? Vocês são o meu mundo, mas não vão mexer nele.